Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de Mercado em 5 minutos, essa vez para o dia 18 e 10, com os fechamentos do dia 17, e Bovespa muito próximo da sua máxima histórica, ainda né, 85,700 pontos, ele que está se movimentando bruscamente por causa das nossas eleições, a volatilidade das eleições, mas por enquanto não conseguiu romper a máxima histórica, a máxima histórica, do Ibovespa está um pouquinho mais para cima aqui, 88,300 pontos, segundo o topo histórico, 87,333 foi atingido já esse mês, no dia 8 aqui bateu, 87,333 de lá para cá, deu uma pequena corrigida, mas ele está se sustentando que é importante, eu já tinha falado isso aqui, né, ele está se sustentando aqui nesse patamar mais alto, o que é um primeiro passo antes de dar a próxima subida, tá, mas é meio que óbvio que o mercado está esperando passar aí o segundo turno das eleições para aí finalmente liberar esse movimento, é muito provável que confirmando a vitória do Bolsonaro no segundo turno, e aqui eu vou repetir, nem a favor nem contra candidato nenhum, só estou fazendo uma leitura do mercado, tá, uma vez consolidando a vitória do Bolsonaro mesmo aí no segundo turno, a gente deve ter a Bovespa subindo forte a partir da segunda-feira, não essa segunda-feira, a outra segunda-feira, que é quando vai ter as eleições no domingo, os resultados das eleições do domingo. Vou falar aqui do Bovespa futuro, também está muito parecido com a vista, né, está muito próximo do topo, tá, a gente tem esse patamar aqui dos 88 mil pontos, né, 87,988 mil pontos como a nossa resistência mais forte, uma vez que isso aqui for rompido, ele vai abrir uma projeção de alta até os 96 mil pontos lá em cima, tá, isso quer dizer que a Bovespa pode sim chegar a 100 mil pontos, possivelmente ainda esse ano, dependendo do otimismo como for, a gente ainda tem dois meses inteiros, ela precisaria subir de 86,14 mil pontos, né, a gente está vendo que ela subiu aqui de 74 para 88, foi exatamente 14 mil pontos, ela subiu, o que ela subiu, né, aqui nos últimos 30 dias de novo, a gente chega lá em cima nos 100 mil pontos, tá, mas de novo, né, a gente vai ter que esperar, ela tem que romper aqui esses 88 mil e 900 pontos. Falando agora do dólar, o dólar está fazendo um movimento muito importante, né, ele está caindo para baixo do 3,70, deu uma encostadinha hoje no 3,66, nesse 3,66 aqui, o que a gente teve? Linha de tendência do Fibonacci, tá, essa linha de tendência não era atingida fazia bastante tempo, a última vez que essa linha de tendência foi atingida foi aqui atrás, quando ela praticamente nem era relevante, porque estava muito próximo de todo mundo, no dia 21 de março, de lá para cá ela não tinha sido testada, essa azul forte aqui sim tinha sido testada, mas foi perdida, tá, por causa do primeiro turno, e agora ele toca aqui, é, como o Ibovespa está embaixo da resistência e o segundo turno não passou ainda, é muito provável que ele não rompa para baixo dessa resistência aqui do 3,67, 3,66 agora, tá, a gente tem aquela minha leitura do, antes do primeiro turno, que o dólar ia dar uma barrigada para baixo, e depois ele podia subir de novo, né, se a coisa degringolasse, tá, mas, para ele subir de novo, tinha que ter um resultado pessimista, aí nesse segundo turno, como não parece que é isso que vai acontecer, de novo, na visão do mercado, o mercado está muito nitidamente a favor do Bolsonaro e contra o PT, tá, como não parece que é isso que vai acontecer, parece que está tudo em linha com o que o mercado quer, o dólar tem um espaço aí para romper essa linha azul, e se ele romper essa linha azul, ele pode voltar até os 3,50, essa região aqui entre 3,50 e 3,60, perder isso daqui, é difícil, a gente tem duas linhas de sustentação ainda de alta, tá, os 3 reais lá embaixo, né, só seriam atingidos se a gente perdesse essas duas linhas de sustentação de alta, ou seja, o dólar tinha que cair abaixo de 3,40, para a gente montar uma projeção para voltar até os 3,00, o que por enquanto não parece ser factível de se pensar, tá, a mesma perda aqui dos 3,67, é uma linha importante, é uma linha forte, tem que ver como é que o dólar vai reagir aqui nesse ponto. Vamos falar agora dos papéis, a Petrobras, de novo, próximo aqui dos seus 27, 28 reais, né, 26,45 já, o patamar que ela estava antes da guerra dos caminhoneiros, ela deixou aqui uma ilha de reversão, não perfeita e bonita, porque ela está fechada antes, mas que aponta, pode apontar, né, 9 reais para cima dos 23,00, isso aqui pode chegar até os 32,00, é um patamar aqui que a gente tem uma primeira projeção, tá, tem 28,75 aqui como existência, mas ela poderia chegar até os 32,00, se ela romper aqui esse patamar e para baixo, o próprio gap aqui na casa dos 23,40 funciona como suporte. A Vale continua na mesma toalha, né, 58,80 para todos 60,00, depois de bater no 62,37, ela deu uma voltada, ela tem um espaço grande para voltar, o triângulo dela está só aqui embaixo, no 54,46, ela voltou até antes disso, pegou essa linha dos 56,40, 56,35, subiu de novo, ela continua sendo, na minha visão, o melhor papel defensivo para esse momento de mercado que a gente está vivendo agora, tá, e ela está sem projeção por enquanto, ela não tem nem para cima nem para baixo, nada, ela é a única que está otimista desde sempre, obviamente, se o mercado ficar super otimista, a Vale 3 ainda deve ficar mais otimista ainda. E o Banco do Brasil, o Banco do Brasil renovou, renovou não, né, igualou a máxima histórica aqui do 40,75, né, no dia 8 de outubro, de lá para cá ele vem se sustentando, que é um bom sinal, repito, se ele passar acima aqui dos 40,75, a gente vai ter, vamos dar uma olhadinha aqui, se a gente tem alguma coisa mais longo prazo, para a gente analisar, se não a gente espelha aquele, não, tem o triângulo mais longo aqui sim, ó, tem o triângulo mais longo, ele rompendo aqui, está bem no 39,61, ele está agora, né, ele rompendo aqui em definitivo, a gente vai ter o 46,36, 46 e 33 como objetivo. E aí E aí E aí E aí